Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito bota-fogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 0x0 com o Bangu ontem no estádio Newton Santos. Não fizemos uma grande partida e eu vou falar sobre isso aqui, claro, trazendo aquela análise tática, uma análise também individual e fazendo até um link com a fala do treinador Marcelo Chamusca na entrevista coletiva pós-jogo. Antes de mais nada, eu preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Basta clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que acompanha o canal Fabiano Bandeira e torce para o nosso glorioso bota-fogo de futebol e regatas. É rápido, fácil e grátis. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal, compartilhe o canal com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal Fabiano Bandeira, que só fala a respeito do nosso fogão. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Pois é, galera, a gente estava empolgado. Botafogo venceu o Rezende na semana passada por 3 a 0. Aí foi a São Luís no Maranhão na quarta-feira e venceu muito bem o motoclube por 5 a 0. Goleou, passou de fase na Copa do Brasil. E naturalmente foi gerada uma expectativa grande para a partida contra o Bangu, um clube de menor investimento aqui no Rio de Janeiro. E a coisa não saiu da maneira que muitos esperavam. Mas eu falei aqui na live pré-jogo que não deveríamos criar uma expectativa muito acima da média para que não houvesse uma frustração imediata. Fabiano, mas você brincou tanto, cantou, musiquinha com chamusca. Sim, claro, porque o torcedor tem que se empolgar com uma vitória por 5 a 0. Tem que se empolgar com uma vitória por 3 a 0. O torcedor do Botafogo está muito machucado. Se a gente não curtir nem a goleada, nem uma vitória impactante por 3 gols de diferença, nem uma goleada fora de casa por 5 a 0, a gente vai ter dificuldade para ficar torcendo para o Botafogo sempre melindrado. Mesmo curtindo o momento, brincando, a gente tem que saber que é um time em formação, um elenco sendo montado. Acabou uma temporada horrorosa há pouco tempo e poucos dias depois começou uma nova temporada com uma responsabilidade muito grande para todos os envolvidos no trabalho no Botafogo. O Glorioso tem que ir passando de fase na Copa do Brasil para conseguir angariar mais recursos, fazer um bom campeonato estadual para que ganhe confiança e o Fogão tem que subir de divisão. Não pode ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Há também um desgaste natural. Eu não estou dando aqui desculpas. Eu esperava uma vitória do Botafogo. Eu vi muita gente comentando que queria goleada normal. Eu até dei o meu placar 2 a 0. Não aconteceu, mas há um desgaste natural. O Botafogo jogou no domingo à noite contra o Resende. Viajou na segunda-feira para o Nordeste. Na terça-feira, só uma rápida recuperação e uma movimentação leve. Quarta-feira, um jogo intenso de Copa do Brasil. Lembremos que o Botafogo não parou de agredir, entre aspas, o motoclube. Foi do primeiro ao último minuto, tentando fazer o máximo possível de bom futebol e até de gols. Tanto que venceu por 5 a 0. Na quinta-feira à noite, o Botafogo estava viajando de volta ao Rio de Janeiro. E o time tinha feito um trabalho físico na academia. Sexta-feira, uma pequena movimentação também. E descanso para jogar hoje, sábado, contra o Bangu. Então, o Chamusca teve provavelmente até mais jogos do que sessões de treinamento. E isso, claro que vai culminar com um jogo abaixo da crítica em algum momento. E foi justamente o jogo de ontem. Então, o Botafogo entrou em campo, não foi bem realmente. Tentou jogar no 4-4-2, com o Douglas Bordes no gol, Jonathan na lateral direita, Marcelo Icanu na zaga e o Souza, um zagueiro improvisado na lateral esquerda. Zé Welleson no lugar do Luiz Otávio, com o Pedro Castro por dentro. O Varley aberto de um lado, o Enio por outro lado, porque o Ronald também não pôde jogar, por questões físicas. E na frente tivemos o Marcinho e o Matheus Babi. Em vários momentos, isso se transformou também no tradicional 4-2-3-1, com a linha de quatro defensores, os dois laterais e os dois zagueiros. Zé Welleson e Pedro Castro, o Marcinho mais por dentro. E nas pontas, Zênio Varley, com o centroavante, o Matheus Babi. O Pedro Castro se machucou ainda no primeiro tempo. Espero que ele se recupere logo. É um jogador que vem mostrando boas características nesse início aqui no Botafogo. E entrou o Matheus Frizo, que jogou bem. Matheus Frizo, talvez o jogador mais lúcido do Botafogo em campo na partida de ontem. O Bangu, marcando de uma forma bem retraída, não dava tantos espaços assim para o Glorioso. E eu venho falando para vocês que o time do Chamusca procura ser muito intenso pelos lados do campo. Como ontem o Bangu fechou bem as linhas, o Botafogo precisava ainda mais de qualidade pelos lados. Só que o Ronald, que vinha começando a aparecer bem, não pôde jogar. O Enio não foi tão bem assim. O Varley talvez tenha sentido, principalmente no primeiro tempo, essa questão física também. E os laterais, por característica do Souza e por falta de uma qualidade técnica maior do Jonathan, não foram ao fundo para fazer essa dobradinha com os pontas e até mesmo os cruzamentos. O Jonathan ontem teve dificuldades técnicas, é o que eu venho falando aqui. É um jogador que por ser melhor que o Kevin, barrando aqui o Cascardo, já chama a nossa atenção, já é o titular da posição. Mas principalmente por defender bem, O Botafogo mais uma vez não teve problemas pelo lado direito na defesa, mas no ataque o Jonathan errou muitos cruzamentos e acabou dificultando as ações ofensivas por aquele lado. Do outro lado, o Souza jogou bem, mostrou alguma habilidade, mostrou técnica. É um zagueiro de qualidade que foi para a ala esquerda, para a lateral, e conseguiu até desenvolver algumas boas jogadas. Não foi ao fundo fazer cruzamentos, Mas marcou bem no setor e desenvolveu jogadas tocando por baixo até o último terço do campo. Gostei do Souza, mas não é a característica dele ficar indo ao fundo e cruzar para os atacantes. Então o Botafogo não conseguiu ser efetivo no jogo das pontas. E por dentro encontrou essa dificuldade por ainda não ter o meia central. Mesmo o Chamusca falou que o Marcinho já jogou por ali com ele. E aí eu trago a minha observação, em alguns momentos o Marcinho realmente jogou por dentro. Mas mesmo não tendo ido mal, ele foi melhor quando apareceu pelos lados como segundo atacante. Teve uma jogada no primeiro tempo que eu nem me lembro como terminou, mas o Marcinho terminou dentro da área com um cruzamento por baixo e uma finalização que agora eu não lembro como terminou. O Marcinho pega a bola no lado esquerdo, balança para lá e para cá, sai de dois jogadores, um quase cai no chão. Aí ele toca a bola para o meio, a bola chega lá na direita, a contrapassagem. O Varley espera o Jonathan, que rola a bola para trás. E aí eu não me lembro exatamente como terminou o lance, mas no segundo tempo também o Marcinho desenvolveu uma outra jogada aí pelo lado direito. Então está se adaptando, pouco treinou, chegou e jogou duas partidas oficiais. É difícil mesmo essa montagem. Falando então, depois de dar o contexto do jogo com o Botafogo em 4-4-2 ou em 4-2-3-1 e com o Bangu defendendo muito bem em linha, agora eu vou passar para as atuações individuais. Douglas Borges sempre seguro, o chute mais perigoso foi no primeiro tempo, uma bola com efeito que eu acredito até que não deveria ir no gol. O Douglas Borges fez a defesa e o jogador do Bangu só chutou de longe porque a nossa defesa estava muito bem posicionada. Mais uma vez o Botafogo com vantagem numérica. Então o Douglas Borges mais uma vez bem, o Jonathan bem defensivamente e com a bola no pé tocando curto razoavelmente bem, ofensivamente mal, porque não conseguiu acertar os cruzamentos. O Marcelo mais um bom jogo, muito bem, assim como o Canu também, porque o time está postado defensivamente bem. Desde o Babi até a última linha, o Botafogo tem um sistema defensivo, por enquanto, consistente. E do lado esquerdo, o Souza também, muito bem, por conta dessa compactação maior sem a bola. O Zé Welleson, no primeiro tempo eu não gostei, muita gente elogiando o Zé Welleson na primeira etapa, não gostei tanto, no segundo tempo ele subiu de produção. No segundo tempo, talvez até pela presença do Frizo, que fez essa dinâmica mais ofensiva e deixou o Zé Welleson como um cão de guarda, o Zé tenha melhorado. Então o Zé Welleson melhorou no segundo tempo, o Pedro Castro estava começando a desenvolver o jogo, esquentando quando se machucou. Não dá para fazer uma grande análise, o Frizo entrou no lugar dele muito bem. Claro que ainda precisa de um ritmo maior, mas gostei mais uma vez do Frizo, que domina a bola e geralmente procura os passes verticais. Errou uma coisa ou outra também, mas é natural. E depois falou que não teve problemas físicos, mas que chegou agora ao clube, que praticamente não treinou e também já começou a jogar. Tudo isso dificulta. O Marcinho melhorou em relação à primeira partida, ainda espero bem mais do Marcinho, talvez até na posição dele na extrema, com o Botafogo utilizando mais um meia central, já que o técnico Marcelo Chamusca falou que estamos buscando. O Botafogo está procurando um meia central e pelo menos mais um lateral esquerdo e mais um lateral direito. Felizmente, Chamusca falou isso na coletiva. A gente já vem trazendo aqui no canal essa necessidade e essa busca do Botafogo por alguns nomes no mercado, mas agora o Marcelo Chamusca falou e ratifica o que a gente fala aqui diariamente. Então, trazendo o meia central, já que ele não está utilizando o Cezinha, o Marcinho pode ir para a ponta também, contribuir de outra forma com o time, mas melhorou em relação à última partida. O Enio não foi bem, ainda foi, um garoto que sobe da base, precisando amadurecer. O Varley, o primeiro tempo, não me agradou. Na segunda etapa eu vi uma melhora do Varley, mesmo assim acabou sendo substituído. E o Babi, ele é bom finalizador, faz gols, posiciona muito bem dentro da área. Mas o Babi não pode ficar saindo da área. Fora da área, o Babi não tem a técnica ideal para ajudar no desenvolvimento da zona ofensiva do Botafogo. E ontem o Babi saiu demais da área desde o primeiro momento do jogo. Isso não é bom, tomou decisões erradas, prejudicou ataques que poderiam ser mais bem definidos pelo Glorioso. O Babi tem que ficar dentro da área, ao meu ver. Na segunda etapa, a entrada do Luiz Otávio no lugar do Zé Welleson, para mim não agregou em nada, sinceramente. O treinador não vem utilizando o menino Kaique, que vinha bem no final da última temporada. O Rickson, jogou pouco tempo, mas até gostei. Essa chegada dele pelo lado direito, ele está encontrando uns bons passos, uns bons cruzamentos. Pode ser que o Rickson venha a evoluir, precisa ser mais observado realmente. O Matheus Nascimento está com um problema que é da idade. 17 anos, considerado uma joia por muitos, está ansioso para fazer o gol. Então, na jogada que foi boa do Davi Araújo, assim que entrou pelo lado esquerdo, a bola sobrou para o Matheus Nascimento e ele finalizou, ou tentou finalizar de qualquer maneira. Não deu certo, o Matheus furou a bola, depois conseguiu ainda se recuperar, mas aí o goleiro do Bangu já estava em cima e ele perdeu o gol. Depois ele chutou uma bola de canhota também, muito mal. O Matheus que fez um bom pivô em determinado momento, mas não entrou na dele, entrou aberto também, depois até foi para a dele, virou 4-2-4 no final. Mas o Matheus que entrou aberto pelo lado direito, principalmente do campo. Davi Araújo, eu já falei, entrou, acertou e errou, oscilou muito o Davi, que precisa evoluir muito para ser mais utilizado pelo Botafogo. Ele que estava numa situação até de saída do clube. Ontem o Marcelo Chamusca falou que o clube não disse nada a respeito disso, mas o Davi Araújo não estava para ser aproveitado pelo técnico realmente. Oscilou no jogo. Então falei aqui a respeito dos 16 jogadores que participaram. Sobre o técnico Marcelo Chamusca, eu não vou fazer a crítica pela falta do resultado ou pela falta do gol. O Botafogo até dentro de todo o contexto trabalhou bem para não tomar gol e o Bangu não foi tão ofensivo assim também, é verdade. O Botafogo não teve tantas ideias, mas o tempo de treinamento é pouco. A minha crítica ao Chamusca é pela entrada do Luiz Otávio, que para mim não agrega, pela demora ao colocar o Matheus nos jogos, até que ontem o Matheus entrou um pouco mais cedo, e por estar escanteando Cezinha, Kaique e agora até Rafael Navarro. O Babi não estava bem no jogo ontem. No segundo tempo, o Marcelo Chamusca poderia fazer um 4-4-2 em duas linhas de 4, com o Matheus como segundo atacante, variando por dentro, não tendo que ficar na ponta, e o próprio Navarro como centroavante, já que o Babi não estava no dia dele. E é normal também. O Babi não pode ser o jogador intocável como centroavante, com o Matheus Nascimento aberto na ponta, tendo que acompanhar lateral. A questão é, todo mundo tem que evoluir, o time não foi bem, o Chamusca tem que evoluir junto, e brincadeiras à parte, a gente tem que entender que o Botafogo está em formação. Precisamos de equilíbrio neste momento. Vamos observar os cenários. E o que o cenário da próxima semana nos indica? Que o Botafogo tem dias livres para treinar. O Botafogo tem domingo livre, e aí tem a semana inteira para treinamento, já que o Glorioso só enfrenta o Vasco da Gama agora, pelo campeonato estadual, no próximo final de semana. E depois pega o Flamengo. Então tem que se preparar para dois clássicos seguidos. Aí sim, nós vamos ter uma noção melhor do que é o Botafogo do Marcelo Chamusca. Agora, é claro que o Botafogo pode ser muito competitivo na temporada, eu espero isso. Mas é lógico que não é o Botafogo que vai ficar goleando 5x0, em um 3x0, em outro, o tempo inteiro. A gente se anima, fica feliz, brinca, mas a torcida espera um time digno, competitivo e vencedor. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Peço para que você seja membro do canal Fabiano Bandeira, por um investimento baixíssimo. Conheça todos os benefícios, é só clicar aí embaixo do vídeo, em seja membro. Agora sim, um grande abraço, saudações alvinegras, valeu, fui! Um grande abraço.